Olá, o programa Pra Você Ver mostra reportagens importantes para o trabalhador feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Hoje vamos falar sobre a cooperação internacional que existe no movimento sindical para defender direitos dos trabalhadores em todos os cantos do planeta. E para conversar comigo sobre este intercâmbio, convidamos o João Cares, secretário-geral de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. João, obrigada pela sua presença. Agora vamos começar explicando como funciona e por que é necessária essa cooperação internacional dentro do movimento sindical. Não, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui. Na verdade a cooperação internacional já vem há um bom tempo. Os sindicatos vêm se organizando. Só para se ter uma ideia, a gente tinha uma federação internacional dos metalúrgicos que já era centenária. E agora nós criamos uma que é junção de metalúrgicos, químicos e têxteis, o ano passado chamada industrial. Na verdade é justamente para discutir as questões dos trabalhadores ao redor do mundo e como é que a gente pode nivelar os níveis de condição de trabalho, salário, entre outras coisas. E também ajudar nas questões de democratizar as relações de trabalho e também a democracia em um país, por exemplo. João, e de que forma que o sindicalismo brasileiro pode cooperar com esse movimento internacional e onde nós aqui no Brasil temos que avançar? Então, o Brasil hoje, ele foi muito ajudado pelo sindicalismo internacional. A CUT, o nosso sindicato aqui, o Metalúrgicos da BC, as nossas confederações, sempre tiveram um apoio internacional, tanto político como até mesmo financeiro. Apoiando, por exemplo, criação de escolas sindicais, cursos de formação para os novos dirigentes. E hoje o Brasil tem passado por um período melhor, quando a gente vê essa crise toda na Europa, crise nos Estados Unidos. E o Brasil vem passando pela crise. De que maneira a gente tem apoiado os companheiros? Às vezes a gente faz campanhas internacionais, vamos nos locais, estamos presentes, organizamos greves, como fizemos aqui, de solidariedade a alguma empresa, algum problema que eles estão tendo no sindicato lá. E agora, muita coisa para avançar no Brasil é a forma de organização sindical a partir do local de trabalho, que ainda é restrita a poucos sindicatos. Ok, bom. Para você ver como o trabalhador tem que estar preparado para atuar no movimento sindical internacional, o João Caires começou a carreira de metalúrgico como estagiário na Ford, está lá até hoje. E além de toda a vivência sindical, o Caires estudou economia na Fundação Santo André, fez extensão universitária em economia do trabalho na Unicamp e em políticas públicas na Universidade Federal de São Carlos. Ainda estudou um ano de relações internacionais e continua estudando agora. É, agora nós estamos numa experiência, que era um sonho do movimento sindical, criar uma faculdade, uma escola de nível superior. E o nosso desafio é tentar criar uma nova ciência, que nós denominamos de ciência do trabalho, que não existe um marco teórico sobre o trabalho. Existe sociologia do trabalho, mas não é a mesma coisa. Bom, nós agora vamos ver um caso onde a solidariedade do movimento sindical internacional é fundamental para combater as práticas antissindicais, que são comuns em muitos países, inclusive nos mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. É o que acontece na fábrica da Nissan, no estado do Mississipi. Os trabalhadores de lá já vieram pedir apoio aqui no Brasil, sindicalistas brasileiros já foram lá prestar solidariedade. Eu acompanhei as denúncias contra a Nissan, detalhadas no relatório, preparado por um professor de direito trabalhista internacional da Universidade Cornell, de Nova Iorque. A multinacional japonesa Nissan tem fábricas em vários países, onde respeita o direito de os trabalhadores se associarem a um sindicato. Mas, na fábrica do Mississipi, nos Estados Unidos, a montadora adotou um comportamento antissindical agressivo, com táticas que criam medo e intimidam os trabalhadores. Via internet, o professor Lance Compa contou para jornalistas e sindicalistas brasileiros algumas estratégias adotadas pela Nissan. Não assinem um cartão, um formulário de apoio a um sindicato. Bom, vocês podem imaginar, para alguém que acabou de ser contratado, ouvir esse tipo de pressão já no primeiro dia, isso tem um efeito psicológico muito poderoso. Outra tática usada pela Nissan é a chamada reunião de público cativo. Os trabalhadores são tirados de seus postos para assistir vídeos antissindicais, que também são exibidos ininterruptamente nas salas de descanso e no refeitório. Os trabalhadores não têm escolha, eles são obrigados a irem nessas reuniões, nessas reuniões, entre aspas. Se o trabalhador não quer ir, ou se recusa a ir, esse trabalhador pode ser demitido por insubordinação. Já os representantes dos sindicatos são proibidos até de se aproximarem da fábrica. A Nissan, ao negar acesso ao sindicato, às suas dependências, também está violando os padrões de direito internacional trabalhista. A Nissan também contrata consultores antissindicais que conversam com os trabalhadores um por um, informando que a fábrica fechará se houver sindicalização. Não por acaso, esta fábrica da Nissan fica justamente no Mississippi, o estado mais pobre e com maior população negra dos Estados Unidos. A Nissan criou essa fábrica no Mississippi. Mississippi é um estado com um histórico de racismo e de repressão aos eleitores, um histórico de se fazer o máximo possível que os eleitores negros não votem. Em resposta a todas as denúncias do relatório do professor Lance Compa, a Nissan deu basicamente duas explicações. A primeira é que todas as comunicações com os trabalhadores são permitidas por lei. E segundo, que nunca se comprometeu com padrões internacionais de direitos trabalhistas, o que para o professor é mentira, já que em 2004 a Nissan se associou ao Pacto Global da ONU que prevê respeito às convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. São convenções que garantem liberdade de associação dos trabalhadores. As ameaças da Nissan estão sendo denunciadas para o movimento sindical internacional. Para o professor Lance Compa, só a solidariedade internacional pode pressionar a Nissan a mudar este comportamento. Os trabalhadores recorrem à opinião pública, ao Tribunal da Opinião Pública, inclusive em âmbito internacional, com a solidariedade internacional dos sindicatos do Brasil, da França, da África do Sul, do Japão. Uma Nissan produzindo peças nesse tipo de ambiente, ela acaba produzindo peças mais baratas e acaba influenciando as demais empresas a quererem também modificar a legislação em prejuízo dos trabalhadores. Por isso as centrais sindicais do Brasil estão nessa campanha com os trabalhadores na Nissan, para o bem deles e para o nosso próprio bem também. Bom, João, você esteve lá na Nissan, no Mississipi, e você concorda com essa declaração do professor Lance de que só a solidariedade internacional pode dar algum resultado nesse caso? Não, concordo. Acho que a solidariedade internacional é muito importante. Assim como também as denúncias nos tribunais internacionais, a gente tem que fazer. Eu fiquei lá uma semana, eu e o companheiro Wagner Freitas, o presidente nacional da CUT, no mês de janeiro. E realmente a gente percebeu o absurdo que a Nissan faz. Não só a Nissan, na verdade os governos. O terreno onde a Nissan se instalou, eu tenho até as fotos, fiquei surpreso. Tinha uma igreja, eles pegaram o terreno com igreja e cemitério. Então o cemitério continua lá, mas é propriedade da Nissan. Então os familiares podem ir ou não no cemitério desde que a Nissan permita. A igreja, que era uma igreja estilo, aquelas igrejas batistas, virou uma academia lá para os dirigentes da empresa. Então, ou seja, a empresa tomou conta de tudo. Outra coisa assim, que a Nissan não cumpriu algumas coisas de imposto, alguma coisa assim. A prefeitura processou a Nissan, mas aí o Walmart, que é uma outra grande empresa americana, ia montar um Sam's Club lá, mas ameaçou a prefeitura dizendo, se vocês não retirarem a ação contra a Nissan, a gente não monta aqui. Bom, depois do intervalo, nós vamos acompanhar a visita de uma delegação de sindicalistas canadenses que também buscam apoio dos brasileiros por melhores condições de trabalho. Até já.